Suas aulas online não impactam o suficiente? Melhore suas aulas com essas 10 dicas incríveis de uso do PowerPoint para aulas online. Eu me chamo André Andrade e eu estou no nicho de AD há mais de 15 anos e eu quero te ajudar a criar suas aulas online com excelência. Se você deseja isso, basta se inscrever no canal para receber todos os meus vídeos. Se já é um inscrito, deixa aquele like. Bom, muitos professores utilizam o PowerPoint para facilitar suas aulas presenciais e o mesmo uso pode ser adaptado para aulas online. Mas é preciso seguir algumas regras para melhorar sua apresentação. Se você não sabe usar o PowerPoint ou ainda é iniciante, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado um link para um curso do PowerPoint do básico avançado para você. Se você tiver interesse, é só acessar. Bom, agora vamos às dicas. A minha dica de número 1 é mantenha a simplicidade. Não adicione muitas informações por slide. Deixa o slide do PowerPoint objetivo. Não confunda o aluno e não tire a atenção dele do mais importante, que é o quê? O conteúdo. A mensagem a ser transmitida e ensinada. Isso deve ser o mais importante. Você pode utilizar objetos, imagens, gráficos que conectem com o texto a ser ensinado e a ser transmitido. Mas tome cuidado com objetos sobrepostos. Isso pode tirar a atenção de pessoas mais sensíveis. A dica de número 2 é o fundo não pode chamar a atenção. Assim como a dica número 1, essa dica também é muito importante. Pois pode, uma vez, confundir ou tirar a atenção do que está sendo transmitido. Tente não utilizar imagem ou textura ou texturas que deixem a leitura do texto incompreensível. Ou causar mal-estar em pessoas com algum tipo de dificuldade visual. Pois forçar a vista demais pode até causar náuseas. Se você não sabe o que fazer aqui, o famoso fundo branco e a letra preta já resolve o seu problema. Ou o inverso. Isso vai ajudar no foco ao que você está falando, sem roubar a cena com o fundo. A dica de número 3, apenas os pontos. Não se faz necessário descrever tudo o que será dito na aula online. Por isso, o corretor, o correto, é apenas adicionar os pontos a serem tratados a cada slide. É apenas uma forma de manter o assunto, sem desviar demais do objetivo de cada aula. Ele vai funcionar como um checklist, onde a cada slide você pode pontuar um ou dois pontos. E, se possível, corroborar com alguma imagem. Pode, inclusive, não utilizar textos, mas ter o equivalente em imagem, objeto ou gráfico. Isso também ajuda a deixar as aulas mais dinâmicas e interessantes. Se você está curtindo esse assunto, coloque nos comentários assim. Quero mais dicas do uso do PowerPoint. Assim, eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema. Agora vamos à dica de número 4. Abuse do slide mestre. Você pode elaborar um padrão usando o slide mestre. Isso vai tornar o desenvolvimento dos slides menos cansativos, fazendo com que você foque no que será apresentado somente. Uma vez que você elabora esse slide, basta replicar ele a cada item e apenas modificar o texto, adicionar imagens, gráficos e etc. Minha dica de número 5. O tamanho das fontes. Aqui, tome cuidado com o tamanho das fontes. Nem pequeno demais que atrapalha a leitura, nem grande demais a ponto de ficar desproporcional. Salvo se você quiser chamar a atenção com uma palavra, por exemplo. Outra coisa que pode atrapalhar a leitura das fontes é o espaçamento entre letras ou entre linhas. Escreva e se afaste um pouco do computador. Se ainda conseguir ler, está no caminho correto. A dica de número 6. Família de fontes. Você sabia que cada família de fontes pode ter um significado e expressar algo ao seu aluno? Existem fontes que transmitem força e elegância, fontes destinadas a crianças, a serem engraçadas e etc. Por isso, escolha bem a família de fontes que vá utilizar e crie um padrão. Você pode escolher uma família de fontes para títulos e outra para o parágrafo, mas não vá além disso. Existem também as variações, como negrito, itálico, sublinhado e tal. E eles também têm o momento certo para serem utilizados. Por isso, use com moderação. Vou aproveitar que estou falando de slide e deixar um card aqui em cima. Sobre como você pode criar slide usando a ferramenta do Google. Basta você clicar no card e assistir assim que acabar esse vídeo. Vamos agora para a dica de número 7, que são as cores. Use cores que façam o contraste adequado entre a cor de fundo e a cor das fontes. É muito importante que sejam cores complementares. Isso vai deixar tudo mais agradável e combinando. Tem um site que eu gosto muito de usar, que se chama Paletom. Você pode até digitar o nome no Google, ou você pode acessar paletom.com direto no seu navegador. Entrando no site, você vai definir a cor principal e ele já te dá todas as possibilidades de combinação, que pode ser uma combinação de 3 ou 4 cores diferentes, ambas com variações de tonalidade. Isso vai te ajudar muito a compor seus slides das aulas. E a dica de número 8, imagens, vetores, ícones e gráficos. Aqui a mesma regra se aplica. Tente utilizar um padrão. Se optar por usar ícones ou vetores, tente encontrar elementos do mesmo criador. Isso fará com que você estabeleça um padrão. Um site que eu gosto muito de baixar ícones é o site IconFinder. Você pode escolher a família inteira de objetos que deseja e baixar gratuitamente. Para imagens e pequenos vídeos, eu utilizo o pixabay.com. Você vai conseguir fotos, vídeos e vetores com alta qualidade e o melhor, de graça. Porém, não esqueça, o mais importante não é a qualidade e nem a beleza desses elementos, e sim sua mensagem. Esse é o primeiro e principal ponto. Precisa passar a mensagem correta. Minha dica de número 9, um objeto por slide. Já falei sobre simplicidade no início, mas cabe aqui reforçar. É muito importante que você não polua sua apresentação. A cada slide tem apenas um elemento, que pode ser uma imagem, vetor, ícone ou gráfico. Pode ser seguido de um texto breve ou não. Isso fica a seu critério. Se você tem dificuldade de gravar informações, assim como eu tenho, eu aconselho que você tenha uma frase que remeta o assunto do slide, a cada slide. Perfeito? Isso vai ajudar você a não fugir do assunto. E a dica de número 10, cuidado com erros ortográficos. Quem nunca parou de prestar atenção num assunto ao ver um erro? E nem precisa ser gritante. Um pequeno erro é suficiente para retirar toda a atenção do assunto a ser tratado. Se você estiver numa sala de aula ou apresentando para um coletivo, ainda vai gerar aquele burburinho. Todo mundo falando do erro. E aí, sua aula vai para o belé-léu. Tem mais vídeos sobre PowerPoint? Coloque nos comentários, que eu prometo trazer muita coisa legal sobre esse tema. Um abraço e até a próxima. E aí, até a próxima.